Oi gente, enquanto o Elon Musk arregou na Starlink e recuou e disse que vai cumprir a ordem de bloqueio do X no Brasil essa provedora de internet que estava ameaçando descumprir ordens judiciais e poderia se dar muito mal na justiça tem essa notícia aqui, paralelamente a isso, teve um ataque hacker, tudo leva a crer teve um ataque hacker que atingiu o Supremo Tribunal Federal, Anatel, a Polícia Federal e o escritório da família de Alexandre de Moraes ou seja, fãs do Elon Musk, tudo leva a crer, atacaram as instituições brasileiras que estão fazendo cumprir a lei eu gostaria de lembrar que existem várias evidências de que o nosso canal, a nova máquina do tempo num ataque completamente diferente, de uma escala muito menor, obviamente, também foi atacado por o que parece ser um fã do Elon Musk eu gostaria de lembrar que aqui no canal a gente começou a criticar muito o dono de Trump, o vice do Trump, o próprio Elon Musk e logo depois dessas críticas, ataque hacker aconteceu aqui ao canal e colocaram tudo do Tesla, da empresa do Elon Musk mudaram o nome do canal para Tesla e o S e tal e colocaram uma live do Donald Trump e do Elon Musk enfim, fatos, fatos que a gente lembra as pessoas mas vamos lá o grupo reivindicação diz que age por conta da suspensão do X no Brasil por determinação do Supremo veja o que se sabe até agora um ataque hacker decorrubou os sistemas internos e externos do site do Supremo Tribunal Federal, da Polícia Federal, da Anatel e do escritório de advocacia da família do ministro Alexandre de Moraes na tarde dessa terça-feira autoridades e técnicos investigam a ocorrência que foi reivindicada por um grupo que afirma ter agido por conta da suspensão da rede social X no Brasil por determinação do STF ou seja, seria um ataque hacker de retaliação é claro que esse pessoal que diz que fez isso, eles são os principais suspeitos mas isso não significa necessariamente que foram eles isso tem que ser investigado pela Polícia Federal os primeiros informes dão conta de que o ataque foi DDOS uma prática que consiste na utilização de milhares de acessos ao mesmo tempo a um site causando caos no sistema que não se sustenta e cai o serviço de rede interna da PF segue fora do ar assim como páginas ligadas à corporação para serviços ao cidadão que permanecem sem funcionar pode ser que no momento que eu estou fazendo esse vídeo esses serviços já estejam sendo reestabelecidos mas no momento que foi escrita essa reportagem na revista Fórum e na TV 247 e em outros lugares tinha ainda esse problema, não é? quem também ficou com seu site offline foi o Supremo Tribunal Federal segundo a assessoria da corte, durante várias horas, durante a terça-feira a página da mais alta instância do judiciário brasileiro estava inoperante assim como o serviço em suas redes internas no entanto, diz o Supremo em nota, o funcionamento já estaria sendo normalizado esse é um ataque e é por isso que é sempre importante lembrar não é uma briga entre o Elon Musk e o Chandão não é uma treta entre o Elon Musk e o Chandão é um conflito entre as empresas do Elon Musk e o Elon Musk que ele controla essas empresas e a soberania do Brasil das leis brasileiras e o ataque, repito o ataque ao escritório do Alexandre de Moraes e ao Supremo Tribunal e à Polícia Federal não é um ataque a pessoal ao Chandão mas é um ataque às instituições brasileiras a soberania do Brasil de ter suas próprias leis leis que, diga-se de passagem são absolutamente justificáveis porque nós estamos falando os perfis que o judiciário brasileiro pediu aliás, pediu não ordenou que fossem suspensos eram perfis que estavam cometendo crimes eram perfis que estavam divulgando informações pessoais dos ministros para serem intimidados eram perfis que estavam divulgando mentiras ou tentando realizar golpe de Estado eram perfis absolutamente criminosos sempre bom lembrar disso os sistemas ficaram inoperantes por menos de 10 minutos a equipe técnica do tribunal agiu rapidamente retirando os serviços do ar e implantando novas camadas de segurança de modo que todos os acessos foram normalizados e não houve nenhum prejuízo operacional ao tribunal assinala o STF o escritório de advocacia Bárcia de Moraes da família do ministro Alexandre de Moraes do STF autor da primeira decisão que tirou o ex do ar foi outro alvo dos hackers primeira decisão porque o STF já deu 5 a 0 a turma já deu 5 a 0 em favor da suspensão mas vamos lá a página do estabelecimento de advogados está offline durante todo o dia a Anatel que também teve suas redes atacadas informou que o gabinete do magistrado no Supremo também apresentou problemas em suas redes nos dias de hoje a polícia federal IABIN e o GSI quer dizer a agência brasileira de inteligência e o gabinete de segurança institucional segundo a fonte ouvida pela fora tentam agora rastrear os autores do ataque hacker com a finalidade de investigar uma possível ação coordenada ou desencadeada a mando do bilionário norte-americano Elon Musk dono do ex que vem travando uma guerra com o Moraes e o STF para seguir atuando no país sem representantes legais e violando e descumprindo decisões judiciais tendo em vista que o magnata ameaçou até mesmo o presidente Lula um chefe de estado além de prometer confiscar ativos do Brasil nos Estados Unidos olha é claro que essa possibilidade de ser a mando do próprio Elon Musk direta ou indiretamente precisa ser investigada e o Elon Musk ele só recuou nesse caso aqui do Starlink a provedora de satélite disse que só iria suspender o acesso dos usuários se os recursos forem desbloqueados pela justiça ou seja estava fazendo uma chantagem estava fazendo uma chantagem mas agora deu uma recuada e cumpriu a ordem porque poderia começar a ter perdas financeiras gigantescas e aí a pressão pode ter vindo de acionistas da Starlink sobre o Elon Musk não é só o Elon Musk que arregou ele pode ter arregado não só pela pressão do judiciário brasileiro mas por pressão dos acionistas de gente que tem dinheiro na Starlink que pode ter chegado para o Elon Musk e dizer Elon Musk essa sua aventura aí de extrema direita está começando a prejudicar nossos interesses financeiros entendeu esse seu desejo gigantesco de proteger o Alan dos Santos porque uma das pessoas vamos deixar claro isso uma das pessoas que o Elon Musk está querendo proteger são bolsonaristas como o Alan dos Santos como o Marcos Duval esse pessoal que estava usando a rede social dele para disseminar mentiras para tentar intimidar ministros do Supremo gente que estava cometendo crimes e aí entra a coisa do interesse do capitalista que tem dinheiro na Starlink e eu vejo isso com alto grau de probabilidade eles podem ter chegado para o Elon Musk e ter dito olha você está levando esse seu fanatismo de extrema direita longe demais e está chegando a ponto de prejudicar o nosso interesse financeiro parou e aí no caso da Starlink que é uma empresa que é uma empresa de telecomunicações não é uma empresa de rede social apenas é um provedor de internet esses investidores conseguiram dobrar o Elon Musk e o Elon Musk arregou não só para a justiça judiciária brasileira mas arregou para eles isso é que eu entendo que é o mais provável que aconteceu nesse particular sobre o ataque hacker das duas uma ou foi o mando do Elon Musk ou foi gente tem outras hipóteses ou foram fãs foram admiradores do Elon Musk gente que é tão fanatizado hackers fanatizados pela extrema direita que atuaram assim todas as duas hipóteses são possíveis poderia ter até uma terceira ou quarta hipótese mas eu deixo para a polícia para o GSI e para os órgãos brasileiros investigar e ver se descobrem exatamente o que aconteceu no meu caso me parece altamente provável que o hackeamento do nosso canal tenha sido feito por um fã do Elon Musk por uma pessoa que admira o Elon Musk e ficou muito chateada de ver as críticas que a gente estava fazendo ao Elon Musk e ao Donald Trump pode ser um trumpista também ou outra figura da extrema direita brasileira que tem admiração pelo trumpismo tem algumas hipóteses mas a gente certeza certeza mesmo a gente ainda não tem no nosso caso também do hackeamento felizmente conseguimos aqui recuperar o canal com todos os vídeos e se você quiser ajudar o canal depois desse hackeamento além de se inscrever divulgar virar membro fazer nossos cursos você pode mandar um pix para arrobaterra.com.br o TJ é Teixeira Jacobina André Teixeira Jacobina abreviado andretj arrobaterra.com.br espero que vocês contribuam para a gente ir se recuperando é isso aí um abração e até o próximo vídeo tchau tchau tchau